Olá, bom, hoje então vamos conversar sobre os quadrinhos e mangás lidos no mês de abril de 2018. Vou tirar esses óculos porque tá dando muito reflexo, né? Mas então, vocês vão ver que esse mês eu li poucos itens, porém espetaculares. Na verdade, já vamos começar aqui pelo item que eu não achei espetacular, mas eu gostei bastante do primeiro volume, gente. Eu li então o volume 1 do Usagi Drop, né, da Unita Yumi. Esse aqui foi um presente, eu ganhei do Lucas, quando a gente fez um bate-papo lá em São Bernardo, Lucas, muito obrigada. Aqui a gente vai acompanhar a história desse rapaz de, sei lá, seus quase 30 anos. Ele é solteiro, não tem nenhum relacionamento nem nada do tipo, e ele está indo então pro velório do avô. E nesse velório ele descobre que o avô tinha uma filhinha de, sei lá, 5, 6 anos, né, que é essa garotinha que vocês estão vendo aqui na capa. Quando ele chega pra esse velório, ele fica sabendo, inclusive, que quem tá tomando conta dessa menininha é a mãe dele. E a mãe dele tá com muita má vontade com a criança, enfim. E aí ele vai se sentir muito mal então, né, por conta do que está acontecendo com essa criança nesse funeral do avô e tudo mais. Ninguém quer ela ali, mas ela, né, coitada. Foi meio que abandonada pela mãe, ninguém sabe quem é a mãe dela nem nada do tipo. A criança tá simplesmente ali. E ele vai se compadecer dessa criança por algum motivo. E ele resolve então levá-la pra casa dele. Então ele vai cuidar dessa filha do avô dele. E aqui, mais pro final da história, a gente vai ter esse rapaz tentando investigar, então, saber direitinho qual é a história da criança. Ele volta lá à casa do avô pra ver se ele descobre ali alguma pista de onde estará a mãe dela e tudo mais. Então assim, é um novelão, mas me pareceu interessante, assim, é uma história diferente, eu achei, né, mas enfim. Dentre os tantos dramas familiares que a gente vê por aí, o próximo também é um drama familiar, mas daqueles, mas enfim. Foi o primeiro volume que me cativou, eu até leria o segundo e tudo mais, mas o que aconteceu? Quando eu coloquei a foto no Instagram, assim que eu terminei de ler esse mangá, vários de vocês me deixaram comentários. Não vou dizer que vocês me deram spoiler, mas vocês me disseram que a história termina de um jeito nada a ver. Então eu já comecei a imaginar ali o que é que aconteceria no final da história. Parece que é uma coisa meio bizarra que vai acontecer. Então assim, só de vocês me dizerem, né, por cima o que é que vai acontecer no final desse mangá, já perdi a vontade de ler. E eu não sei vocês, mas eu nem ligaria pra spoilers. Então se vocês quiserem me comentar nos comentários aqui do vídeo mesmo, né, qual é o final desse mangá, podem comentar, inclusive estou pedindo que vocês me contem como é que termina. Só coloco um aviso de spoiler pra que quem estiver lendo, né, o comentário não descubra aí o final da coisa toda indesejadamente, certo? Então, mas eu não sei vocês, né, eu preferiria receber spoiler ou receber esse tipo de comentário, porque eu começo a imaginar. E a minha imaginação é sempre muito pior do que a vida real, entendeu? Pra esse tipo de, né, já imaginei um troço horroroso ali pro final do mangá, mas tudo bem. Me contem aí nos comentários como é que o mangá termina. Dependendo do que for, eu até dou continuidade à leitura, mas o primeiro volume foi bacana, gostei bastante. Aí, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha lido mais um drama familiar e tudo mais? Minha gente, eu peguei isso aqui pra ler. O Ayako, do Osamu Tezuka. Não sei se vocês se lembram, mas no final do ano passado eu li o Adolf. Eu tinha lá os cinco volumes já guardados há bastante tempo, resolvi tirar da estante pra ler e fiquei, assim, chocada com a qualidade da coisa. Que coisa incrível, gente. Eu li aqueles cinco volumes do Adolf, que são, assim, mangás um pouco mais grossos, eles têm cerca de 300 páginas. E, né, os mangás do Osamu Tezuka têm muita informação em balões. Então, ao contrário de mangás de ação, que você tem várias páginas ali só com desenhos mesmo, da movimentação das lutas e tudo mais. O Osamu Tezuka, a impressão que dá quando você termina de ler um volume dele, é que você acabou de ler um livro. E eu li aqueles cinco volumes de um dia para o outro. Vocês não estão entendendo. Eu não fiz mais nada na minha vida naquele dia. E foi maravilhoso. Então, eu comecei a ficar de olho, assim, em todos os lançamentos que a gente teria ali dele. Estou procurando o Buda. Se vocês souberem onde eu posso encontrar os volumes, acho que são três volumes, né, o Buda. Por favor, deixem pra mim nos comentários. Mas eu soube, então, que a Veneta lançaria aqui no Brasil esse Ayako em volume único. Então, por isso que ele é, assim, gigante. A edição tá linda demais. Eu vou abrir. Eu sei que muitos de vocês têm fanny kits quando eu faço isso. Mas dá só uma olhada nessa capa. A capa é dura, então a edição é de luxo. O papel é aquele papel... Acho que é o coucher, né? Aquele papel amarelinho de livro mesmo. Então, é um papel bem grosso. O traço dele é a coisa mais linda do mundo, né? Dá vontade de você passar horas só observando os quadros, enfim. E, além de tudo, ele é um roteirista de mão cheia. Então, ele é, assim, disparado, um dos meus mangakás preferidos. É uma história pesada que vai se passar ali no pós-guerra. Então, esse aqui é o mangá que vai contar pra gente uma daquelas histórias de fim de uma era. E decadência das pessoas que viviam, né, de acordo com aquela era. Então, aqui no canal a gente já comentou sobre quando eu li, por exemplo, O e o Vento Levou. Que é uma história que vai contar pra gente a decadência das famílias aristocráticas depois da Guerra Civil Americana. Já lemos aqui também O Sonho e a Fúria. Que é o mesmo período histórico, só que a gente vai ler sobre uma família específica. Inclusive, esse livro aqui me lembrou muito O Sonho e a Fúria. E eu fiquei até um pouco chocada de não ver nenhuma menção ao Sonho e a Fúria, né? A obra do Faulkner aqui nos textos de apoio dessa edição. Textos de apoio não, apresentação e tudo mais. Tem um texto do próprio Tezuka aqui. Porque, além da gente acompanhar uma história tenebrosa de uma família, cheia de, né, segredos horríveis e tudo mais. A gente tem também uma personagem que é deficiente mental. Então, assim, Bendy feelings aqui, all the time, né? Então, quem já leu O Sonho e a Fúria, vocês devem se lembrar daquela primeira parte do livro. Que é contada, inclusive, pelo Bendy, né? E aqui a gente tem uma personagem assim também. Fiquei, né, um pouco decepcionada por não haver menção a Faulkner aqui. E acredito que quem não tenha lido O Sonho e a Fúria tenha lido esse mangá aqui de boa, sem ter feito essa, né, associação. Mas, tudo bem. Fora isso, gente, que mangá. Então, aqui a gente vai acompanhar a história dessa família tradicional japonesa. Que se vê em decadência por conta do fim da guerra. E uma das coisas que aconteceram ali no Japão com o fim da guerra foi a questão da reforma agrária. Então, essa era uma família que tinha muitas, né, terras, muitas propriedades. E eles viram, né, todo aquele patrimônio deles ser, assim, dizimado aos poucos, né? Então, eles se veem numa situação muito complicada pra quem, né, já foi muito rico, não é mesmo? Só que, além da perda da riqueza, a perda do prestígio e tudo mais, a gente vai acompanhando também as histórias internas dessa família. E que entra também a questão do Sonho e a Fúria. Então, a gente vai ter umas histórias ali tenebrosas de incesto. A gente vai ter a própria Iaco, né, da história, que é a filha do patriarca dessa família. Então, ela é uma menininha, todos os filhos dele já são adultos e tudo mais. E você tem essa menininha ali no meio. E é uma coisa, assim, que pra quem está de fora da família, a garotinha parece filha do filho desse patriarca, né? Parece sua netinha. Só que a própria família sabe muito bem que é filha dele mesmo. Então, aí, circunstâncias tenebrosas vão acontecer ali com aquela família que vão levar essa menina, que, na verdade, vão levar os irmãos mais velhos, dela, a trancarem essa menina num porão. E ela vai viver mais de 20 anos trancada nesse porão. E é esse o nível de peso que você vai ler aqui nessa história. Então, a gente vai ter também um dos membros dessa família, né, um dos irmãos mais velhos da Iaco, envolvido com espionagem. Outra irmã ali da família também está envolvida com o comunismo. Então, a gente percebe, assim, que cada membro dessa família foi colocado ali na história para que o Zão Tezuka pudesse contar para a gente, montar para a gente, na verdade, um panorama geral do que estava acontecendo no Japão do pós-guerra. É um negócio absurdamente incrível. Mas é aquilo, você tem que ter estômago. A história é essa que eu acabei de contar para vocês. É lógico que tem muito mais detalhe, tem muito mais podridão aqui dentro, enfim. E é uma história extremamente bem contada, tanto nos quadros quanto nos balões. O panorama histórico também, da mesma forma que ele monta o panorama histórico do Adolf, ele vai montar aqui também. A gente vai acompanhar também alguns investigadores também, investigando, né, coisas, escusas que essa família teria feito. Em alguns momentos a gente vai poder lembrar também, assim, de Poderoso Chefão, por exemplo, lendo aqui essa história. Então, assim, tem muita referência bacana. Personagens super bem criados, uma linha do tempo muito bem montada também, para ter esse panorama histórico. Olha, gente, que mangá incrível! Quando eu coloquei a foto desse mangá no Instagram, muitas pessoas me comentaram dizendo que esse aqui é o mangá mais caro do mundo, não sei o que lá. Mas, gente, vocês têm que ter em mente que aqui você tem o mangá inteiro. Então, são os três volumes em um só, nesse Encadernado em Capa Dura. Cada um desses volumes, né, teriam ali 250 páginas. Então, esse aqui é um mangá de mais de 700 páginas, que, olha, sério, minha gente, pensem com carinho. Eu fui dar uma olhada ali no valor, né, de cada volume do Adolf, e em cada um dos volumes eu paguei 35 reais. Então, olha só, aqui você tem os três, o mangá completo. Acho que vale bem a pena o preço que estão pedindo por aí. Vocês podem sempre checar na Amazon, tem sempre umas promoções bacanas também. Vou deixar o link lá embaixo, tá? Então, é isso. Lemos a Iaco, a coisa mais espetacular deste mês. Mas eu li outra coisa incrível também este mês, gente. Eu li o Marada, Mulher Lobo, de Chris Claremont e John Bolton. Lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link, aliás, os links que o pessoal do Pipoca e Nanquim fez sobre essa HQ. E essa aqui é também mais um lançamento deles, né. Se eu não me engano, foi o primeiro lançamento de 2018. E, gente, isso aqui tá lindo de um jeito que... Não sei se vocês estão conseguindo ver esse vermis localizado que eles conseguiram colocar na cobra aqui na capa. Aqui tá caprichadíssimo. Não sei se vai dar pra ver também o corte, né, das folhas em dourado. Isso aqui tá lindo demais. E aí, isso aqui foi o seguinte, né, eles mandaram aqui pra mim. Chegou aqui em casa, eu abri e falei, ah, vou ler uma história, né, porque lendo aqui os textinhos que nós temos de introdução, a gente fica sabendo que foram produzidas, então, somente três histórias da Marada. E aqui a gente tem, então, o volume completo, né. Todas as três histórias. Aí eu pensei, vou sentar aqui no sofazinho rapidinho e vou ler a primeira história. Quem disse que eu levantei? Eu li as três de uma vez, gente. Que HQ divertida e espetacular. Então, assim, pra vocês aí que gostam de procurar histórias de mulheres fortes na literatura e sentem falta desse tipo de história nos quadrinhos e tudo mais, gente, leia Marada. Então, essa aqui é uma história sobre essa guerreira romana, que é filha de Júlio César, se eu não me engano. E aí, com a queda desse Império Romano, ela se vê, então, ali meio que perdida, aquela coisa toda. Mas ela se transforma numa guerreira fenomenal, assim. Ela é lendária e tudo mais. Aí a história começa quando um desses guerreiros que já travaram uma lutinha com ela no passado, que saíram perdendo, obviamente, estão ali parando uma caravana e tudo mais. E aí, quando eles vão entrar ali no balaio de uma dessas carroças, enfim, na caravana, ele vê a Marada lá dentro. Só que ela tá toda... Vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá toda fragilizada, tá toda assustada e tudo mais. Então, ele fica pensando, cara, o que fizeram com essa mulher pra ela estar assim, né? Então, ele acaba levando a Marada pra casa dele. Ele mora num lugar meio Avalon, assim, sabe? Aqueles lugares que só olhos preparados enxergam, um lugar envolto em névoa e tudo mais. Então, essa família dele composta por mulheres, né? Então, você tem a mãe, você tem a filha, são feiticeiras. Então, elas recebem a Marada lá, vão cuidar dela e tudo mais. E aos poucos, então, a Marada vai se lembrando do que é que aconteceu com ela. Vai se lembrando que ela é essa guerreira fenomenal e tudo mais. E aí, a gente vai acompanhar. Então, toda a primeira história, ela recobrando a memória. E nas demais, é ela, então, tentando voltar pra aquele lugar. Porque a filha daquele guerreiro, que também a recebeu na casa dela e tudo mais, agora tá com ela ali por algum motivo. Você vai precisar ler isso aí. Então, a Marada está treinando essa menina pra ser uma guerreira também. Ela também é uma feiticeira. Gente, que história legal! Então, pra quem gosta dessas histórias de fantasia medievais e tudo mais, gente, que coisa espetacular isso aqui. E a Marada é uma personagem incrível, gente. Sério mesmo. Vocês precisam conhecer essa HQ. E agora tá aí pra gente em fácil acesso, né? Então, eu vou deixar lá embaixo, na descrição do vídeo, também, o link pra onde vocês podem encontrar a Marada. Pra quem gostou do Espadas e Bruxas, né? Que foi o primeiro lançamento deles. Eu acho que vocês vão adorar isso aqui. Então, é isso, gente. Fica aqui a dica pra vocês dessa HQ espetacular e esse mangá incrível. Sério, você não pode deixar passar nenhum desses dois. E você aí que já terminou de ler os Agedrop, e me conta o que acontece no final, por favor. Estou bastante curiosa e preciso decidir ainda se vou dar andamento a essa leitura aqui ou não. Certo, então, minha gente? Então, é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.